Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site www.futura.org.br. E encerrando uma semana de homenagem às mulheres, a gente conversa com a escritora Nelly da Pinhon, que foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. De origem da Galícia, uma região na Espanha, sua família chegou ao Brasil nos anos 1920. Formada em jornalismo, ela foi a responsável pela criação da Cátedra de Criação Literária da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicou seu primeiro livro, Guia Mapa de Gabriel Arcângel, em 1961. Suas obras já foram publicadas em mais de 20 países e traduzidas para 10 idiomas. No fim do ano passado, ela ganhou em Washington, nos Estados Unidos, o prêmio Cátedra Henrique Iglesias do Centro de Cultura do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para a gente é um prazer conversar aqui no Conexão com a Nelly da Pinhon. Tudo bem com você, Nelly? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? As ordens? Bom, quero começar ouvindo de você. Desde que você publicou seu primeiro livro, lá em 1961, o que mudou para o cenário da literatura para a mulher no Brasil? Bom, a mulher nesse período, que é um longo período, já ganhou maior visibilidade, né? A sua obra é mais considerada, talvez seja mais lida, já se vê a mulher como um ser mais emblemático em termos culturais. Porque eu preciso pensar, reconhecer, que primeiro o Brasil chegou muito tarde, chega muito tarde sempre às mudanças, às grandes rebeliões sociais, etc. E além do mais, a mulher, em geral, chegou tarde ao mundo da cultura, porque ela não podia ler, ela não podia estudar. De modo que a mulher teve que fazer um esforço extraordinário para ser admitida como um par digno e justo no meio dos homens. Eu acho que hoje a literatura da mulher é muito considerada, nos outros países é consideradíssima. Mas ainda assim, ainda assim, eu penso que ela é minoritária. Isto é, sempre esquecem, não dão tanto atenção, em geral, à produção feminina, da mulher. Eu prefiro dizer da mulher. Bom, e você concorda de que as mulheres escrevem de certa forma diferente dos homens? Sei que muita gente fala isso na literatura masculina, literatura feminina. Você acredita nisso ou literatura é literatura? Você acabou de dizer uma coisa muito sábia. Não se diz literatura masculina, não é verdade? Fala-se simplesmente literatura, produzida eventualmente por homens e eventualmente por mulheres. O que eu penso é que há pequenas distinções da mulher em relação ao homem, como também há distinções entre os homens. Eu acho que cada escritor aporta uma maneira original de ver o mundo, uma visão. E essa visão o distingue do panorama geral. O que talvez pudéssemos dizer, que acrescenta-se ao que a mulher produz, o que a mulher escreve, uma percepção sensível em relação às coisas de quem, de algum modo, sofreu interdições. Quem viu o mundo do cantinho da sala e, portanto, poderia ter ou pode ter uma visão até irônica. Porque ela se habituou ao longo dos tempos de ouvir as notícias pela metade. E para completar a notícia em si, ela precisava inventar. Vocês já imaginaram uma senhorinha lá presa no quartinho de uma fazenda no Brasil? Aí ela mandava a mucama levar o café na sala onde os homens se reuniam, não? E a mucama, obedecendo ao sentido da intriga humana, que todos nós gostamos das intrigas, dizia, ah, madame, ô, senhorinha, estavam dizendo isso, aquilo outro. Claro que ela não sabia o que estava dizendo, porque ela não entendia os temas tratados. Aí, como a senhora recebera todas as notícias pela metade ou um quinto, ela completava com a sua imaginação. De modo que, nesse sentido, talvez a mulher ainda aguarde esse resquício, né? Dessa percepção social original de quem foi reclusa, de quem foi discriminada. A discriminação, de algum modo, aporta ao escritor uma dose muito interessante de obra literária. Nélida, e por outro lado, quando a mulher é o objeto da literatura, quando ela vira a personagem, se acredita que tem mudado a forma do autor, do escritor brasileiro, seja homem ou mulher, retratar o cotidiano e as personagens brasileiras na literatura? Olha, eu teria talvez duas percepções. Primeiro, que homens e mulheres abordam homens e mulheres como se eles fossem também, não só ser, mulher e homem. Eu acho que o escritor é aquele que tem no seu corpo os dois corpos, tem no seu espírito os dois espíritos. Porque, se não, se ele não fizer isso, ele não saberá entrar no universo profundo do personagem. Mas, também, acrescentando ao que você me perguntou, eu diria que, pelo fato de que homens e mulheres sofreram um processo de transformação nos últimos 60 anos, nos últimos 40, ou cada ano que passa, evidentemente, a partir disso, você sabe mais do outro, ou pensa saber mais do outro, ou já seria capaz de imaginar um ser socialmente mais avançado. Hoje, o homem que escreva, eventualmente, ele não tem como base a mulher de 50 anos, ele tem como base a mulher de hoje. A menos que ele decida, como uma mulher também decida, os dois, como narradores, né, a contar uma história passada há 50 anos, o que é muito bom. Eu não acho que você tenha que ser contemporâneo para alcançar a dimensão do humano. Muito bem, Nélida. Só para a gente encerrar, eu queria ouvir de você em relação à sua indicação, assumindo a Academia Brasileira de Letras como a primeira mulher. Isso faz alguma diferença para você ter sido a primeira mulher? Bom, eu devo admitir que foi um cargo de enorme responsabilidade, evidentemente, de prestígio, que me honra até hoje, honra a minha biografia. Eu não posso deixar de reconhecer isso. Mas eu devo dizer, a propósito dessa experiência secunda que eu tive, que não só eu fui votada pelos homens por unanimidade, como também eles confiaram nos meus critérios presidenciais. De maneira que é um fato que dignifica os homens da casa, os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. E para mim foi e continua sendo uma lembrança memorável. Muito bem. Então, Nélida Pinhon, escritora, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Conexão Futuro e parabéns mais uma vez pela Semana da Mulher. Muito obrigada e eu cumprimento os ouvintes. Tchau, obrigada. Um abraço. Muito bem. Na próxima entrada do Conexão, a gente fala sobre direitos do consumidor. Amanhã, dia 15 de março, é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. A data marca o envio de uma mensagem do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ao Congresso americano em 1962, tratando da proteção dos direitos e dos interesses dos consumidores. A gente vai discutir aqui, de lá para cá, o que aconteceu aqui no Brasil, como é que os direitos dos consumidores são realmente respeitados. Não perca essa discussão e, desde já, mande para a gente sua participação, sua pergunta, sua dúvida, compartilhe sua história. Se você já teve algum problema com algum serviço, com alguma empresa, você pode mandar recados para a gente no Facebook do Canal Futura, no nosso perfil no Twitter, ou ainda ligando para a gente no telefone 0, operadora 21, 3523-4098. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Globo Ecologia. E eu estou aqui à sua espera. Até já.